Boa tarde, senhoras e senhores deputados, deputadas, assessores, servidores, público presente, imprensa, galeria, sejam todos bem-vindos, está reaberta a sessão, passa a ordem do dia. Anuncio, em tramitação ordinária, em segunda discussão, redação do vencido, assim emendada, projeto de lei número 2.852-A, de 2024, de autoria do deputado Alain Lopes, que altera a redação do artigo 12 da lei 4.528, de 28 de março de 2005, que estabelece as diretrizes para a organização do sistema de ensino do Estado do Rio de Janeiro. Em discussão, deputado Flávio Serafini. Senhor presidente, esse projeto é um projeto que foi fruto de muitos debates e divergências aqui na casa, e nós da bancada pessoal somos contrários a esse projeto. Mas, para evitar tanto o esgarçamento do debate aqui no plenário, já que a gente já tem as posições colocadas, quanto também a paralisia do Conselho Estadual de Educação, fechou-se o entendimento de fazer uma redação que fala o seguinte, permitida uma recondução a partir da aprovação desta lei. Então, se fizer essa redação, a gente retira a emenda... Eu estou conversando aqui com o autor, está fazendo agora, eu vou suspender então esse PL e volto daqui a pouco, pode ser? Pode ser. Já que você está... Registrando que a nossa posição é contrária... Claro, sem problema, mas aí a gente já fecha a questão hoje então. Então, todos concordam, aí daqui a pouco a gente traz novamente o primeiro PL, que é o 2852. Muito obrigado aí pela compreensão de vossas excelências. Deputado Dino, quer falar? Pela ordem, senhor presidente. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, nobres deputados, a quem nos assiste. Presidente, hoje eu venho relatar um fato que aconteceu comigo ontem, por volta de 10 horas e 30 minutos, para ser mais preciso, 10 horas e 21 minutos, onde eu estava na rodovia Washington Luiz, tinha acabado de deixar três amigos no posto, não estava com o pessoal da minha segurança, e aí é onde eu reflito muito como a população fica hoje, Rodrigo Amorim, onde eu agradeço a vossa excelência prontamente, me ligou de madrugada, e relatar, presidente, hoje, como está a cidade de Duque de Caxias, presidente? É sério, presidente? A coisa é séria, presidente. A coisa... Ele não é sério, porque ele está rindo aqui. A coisa, a coisa, presidente, olha só, eu estou rindo, eu estava com a minha esposa, e para o senhor ter ideia, né, quando eu estou acostumado, como policial que sou, a gente está acostumado com essas coisas, mas de repente você está com a sua família, olha para o lado, vê o cara apontando uma arma para você, você fica praticamente sem ação, mas automaticamente a gente está sempre preparado para isso, e o que eu fiz, presidente? Freio meu carro e parti para dentro deles, mesmo estando sem a minha segurança, graças a Deus o carro tem teto solar, e parti, uma coisa eu posso falar para o senhor, eles são frouxos, presidente, graças a Deus que eles são frouxos, porque quando eu parti para dentro deles, na direção ali da Reduc, eles vazaram mais de forma desesperada. mais uma coisa, presidente, que eu falo para o senhor, hoje eu fui no CICC, que é o Centro Integrado de Comandos e Controles, que o governo do estado gastou uma fortuna, e hoje eu fui lá, o deputado Rodrigo Amorim, pedi as câmeras, peraí deputado, eu vou ver e depois eu te entrego, é um absurdo, presidente, é um absurdo o dinheiro que o governo do estado pagou, entregou na mão do incompetente da prefeitura, essa é a grande realidade, e o pior de tudo, o presidente do consórcio é o prefeito do Cicaxias, o tio Wilson, é uma vergonha, ninguém foi preso por reconhecimento facial naquela cidade, hoje eu sentei lá com o responsável e perguntei, ele falou que eu não sabia mesmo, ou melhor, que não teve, infelizmente, presidente, por uma única coisa, falta uma integração, aí vergonhosamente, quando vem para o centro, acontece, mas lá não acontece, fui na PRF, as câmeras ficam a cargo da CONSER, fui na CONSER, tem que emitir ofício, ou seja, um descaso total, câmeras tem na cidade, mas infelizmente não funcionam, graças a Deus, hoje, já é a segunda vez que acontece isso comigo, e eu saio ileso, mas dizer a vossa excelência, quando eu vejo aqui, Rodrigo Amorim, vossa excelência, que hoje é candidato a prefeito, o prefeito tem que trazer para si a responsabilidade da segurança pública, quando ele não traz é porque ele é um frouxo, quando ele não assume é porque é um frouxo, porque hoje o que eu escuto muito falar na cidade de Caxias, é que o 44 não pode ganhar, não, 44 não pode ganhar, o único não pode ganhar, porque sabe que o meu prefeito, Celso do Alba, falou, você vai ser o secretário de segurança, e sabe como eu faço, comigo não tem acordo, é vagabundo me ligando, como eu falei aqui, é ele mandando o recado que quer fazer acordo para que eu possa entrar nas comunidades, conforme já denunciei aqui, o que eu vejo são muitos políticos da cidade transitarem livremente, livremente, pelas comunidades com vagabundos com fuzis, essa é a grande realidade, em contrapartida, o meu pessoal normalmente são travados, é isso que a Polícia Federal tem que investigar, é isso que o Ministério Público tem que investigar, e o TRE tem que estar de olho nessas questões, porque hoje já também vou fazer mais uma denúncia aqui, sabe quanto é que estão pagando votos já pegando os nomes lá? R$ 200,00, eu espero que isso aqui faça com que, é a realidade, irmão, já estão fazendo listinha para pagar R$ 200,00, da onde vem esse dinheiro, sabe de onde vem? Da falta de remédio, da falta de segurança, da pior educação do Estado do Rio de Janeiro, é daí que vem, não tem outro lugar para vir, essa é a grande realidade que nós vivemos hoje, e hoje eu quero aproveitar aqui, já que estou falando aqui, que ontem eu estive, esse dia estive em Copacabana, foi no domingo, e aí conversando com o camelô, olha o absurdo, olha onde nós estamos chegando, e aí conversando com o camelô, falei, rapaz, já passei momentos complicados aqui, com a minha esposa um dia passeando, ele falou, graças a Deus acabou, falei, como assim? Não, o tráfico falou o seguinte, trapo proibido roubar agora em Copacabana, ou seja, o tráfico está mandando mais do que a polícia, mas a culpa não é da polícia, não, a culpa não é da polícia, a culpa infelizmente é do judiciário que muitas das vezes abraça, na realidade, aqueles que deveriam realmente tomar uma trava, bem dada, como aconteceu na Gávea, com os policiais, com o cara que tinha 12 anotações, batendo nos policiais, o policial dá um solto, pronto, arrebenta o policial, e é por isso que nós estamos perdendo o Rio de Janeiro, a cada dia, e quem está me ouvindo e está vendo sabe do que eu estou falando, é o tráfico avançando, é a DPF, é a câmera, e eu vou voltar mais uma vez, vou falar aqui, é só deixar o policial trabalhar, que a polícia do estado do Rio de Janeiro, é a melhor polícia do mundo, resolve esse problema, obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Marcelo Dino, gostaria de registrar a presença do vereador de Pinheiral, Cardoso Gugu, seja bem-vindo a este parlamento, vereador Genesi também, da cidade de Miracema, seja bem-vindo, deputado Serafine, por favor. Presidente, eu não costumo pedir pela ordem para não mudar aqui a dinâmica do plenário, mas hoje tem uma denúncia gravíssima a fazer contra o governador, que está fazendo um ataque às finanças públicas do estado, que pode ter um resultado irreversível, comprometendo o pagamento das aposentadorias, das pensões, não só dos atuais aposentados e pensionistas, mas de todos os servidores do estado do Rio de Janeiro. Na semana passada, o governador publicou um decreto, dois decretos, retirando 5 bilhões de reais de reais de participações especiais do Rio Previdência. Os decretos não têm base de cálculo, não têm impacto financeiro, não têm nada. Além disso, afrontam várias legislações em vigor. Cito especificamente a Lei Complementar 192 e a Lei Complementar 195. Com esse ato do governador de retirar 5 bilhões do Rio Previdência, ele compromete o equilíbrio atuarial do Rio Previdência e compromete também o equilíbrio fiscal do estado do Rio de Janeiro. É uma ação de uma irresponsabilidade ímpar, de um governo que a gente só vê atuar com irresponsabilidade. Porque cada dia que passa, a gente vê a Secretaria da Transformação Digital fazendo edital de 100 milhões, é a Secretaria da Transformação Digital fazendo edital de 80 milhões. Enquanto isso, os servidores não tiveram recomposição, não têm dinheiro para a educação, não têm dinheiro para a segurança pública e o estado do Rio de Janeiro enfrentando essa crise. Eu quero, senhor presidente, partilhar com todos os deputados. Eu entrei, ainda na semana passada, assim que analisei os decretos, com uma ação popular, com uma representação junto ao Procurador-Geral de Justiça, me reuni com o Procurador-Geral de Justiça e trago para cá essa denúncia para partilhar com todos os deputados. O governador está colocando em xeque as finanças do estado de forma dramática. Pesão, antes de quebrar o Rio de Janeiro em 2016, fez a mesma coisa em 2014. Desviou dinheiro do Rio Previdência, fez uma antecipação de receitas e isso teve grave impacto nas finanças do estado. Além disso, eu dei entrada num projeto de decreto legislativo, deputado Luiz Paulo e a deputada Marta Rocha também deram entrada e a gente faz um chamamento a esse parlamento. que a gente coloque um freio na irresponsabilidade do governador, que tem feito farra com contratos, com licitações na Secretaria de Transformação Digital, que não fez a recomposição salarial dos servidores e que agora ameaça as aposentadorias de todos os servidores do estado. Não dá para aceitar. Presidente. Deputado Luiz Paulo, por favor. Sobre o tema, deputado Amorim. Acabamos de protocolar, nas 13 horas e 3 minutos, eu e a deputada Marta Rocha, um projeto de decreto legislativo para sustar os decretos 49.291 e 49.292, de 18 e 19 de setembro de 2024. Assustar ambos, porque o primeiro visou, de uma maneira genérica, que o governo do estado pudesse utilizar o dinheiro do Reut e da PE, pertencente ao Fundo Único do Rio Previdência Financeiro, para pagar a dívida do estado com a União. Em seguida, esse decreto foi modificado para fazer o mesmo, mas somente até 31 de dezembro de 24, até o limite de 4,9 bilhões de reais. 4,9 bilhões de reais é o valor, senhor presidente, que o estado tem que pagar esse ano à União, ficando caracterizado uma quebra do equilíbrio financeiro e atuarial do sistema de pagamento de nativos e pensionistas do Rio Previdência. Isso diz respeito a diversos artigos da Constituição Federal, em especial o artigo 40. Mas eu queria dizer, senhor presidente, que tem uma questão tão grave quanto essa, mais grave que essa, é porque quando o governo do estado não tiver dinheiro no Rio Previdência, ele tem que alocar recursos do Tesouro, aí pode desequilibrar também o pagamento dos ativos. Então, isso atinge a todos de uma maneira geral. E uma outra coisa, senhor presidente, tem um ditado popular que diz que o que é combinado não é caro. Vossa Excelência presidiu uma reunião do Colégio de Líderes, deputado Amorim esteve presente, veio o secretário Adilson e, no final do ano passado, foi proposto um projeto de lei de remanejamento de fundos, que virou a Lei 10.163, de 23. Esse remanejamento de fundos, quando foi discutido no Colégio de Líderes, os deputados concordaram em aprová-lo se fosse preservado o Fundo Único do Rio Previdência. Bom, este acordo foi cumprido por Vossa Excelência e todos nós. Aprovamos, a lei permitiu que as contas de 2023 fossem aprovadas pelo Tribunal de Contas. Agora, quer o governo aprovar suas contas de 2024 no Tribunal de Contas, sem descumprindo aquilo que acordou conosco. Eu queria lembrar, senhor presidente, que a palavra final sobre a aprovação de contas é da Assembleia Legislativa, que a conta de 22 já não foi votada, a conta de 23 não foi votada e a conta de 24 só chegará o ano que vem. Então, era interessante, senhor presidente, que o senhor pudesse, com um equilíbrio que lhe é peculiar, colocar em pauta o projeto de decreto legislativo, ouvindo a CCJ pela constitucionalidade do mesmo, para assustar esses dois decretos erráticos, deletérios e que não podem ser aceitos pelo Parlamento Fluminense. Obrigado, presidente. Presidente. Obrigado, deputado Luiz Paulo. Deputado Fred Pachico, por favor. Pela ordem, presidente. Presidente, eu gostaria da atenção de Vossa Excelência e também dos nobres deputados, porque decisão de justiça, decisão da justiça tem que ser respeitada e acatada. E como legalista que sou, entendo que a decisão, ela precisa ser respeitada. Nós tivemos na última quinta-feira, presidente, como é de seu conhecimento, uma decisão liminar da justiça do Rio de Janeiro, que suspende os trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito, dos planos de saúde para a pessoa com deficiência. Uma decisão, como eu disse, que nós temos que respeitar, como parlamentares desta casa, mas que afronta moralmente o trabalho que nós estamos fazendo, presidente, que teve a nossa iniciativa e, com muita coragem, Vossa Excelência foi aquele único presidente de todas as Assembleias do Brasil que decidiu enfrentar esse sistema, um sistema difícil, complexo, para um problema muito complexo, mas que, com muita coragem, nós conseguimos instaurar nessa casa uma CPI histórica para o Brasil e que é referência no Brasil. E nós estávamos andando e caminhando muito bem na busca de soluções para mães e pais atípicos, presidente. Algumas delas estão aqui conosco, inclusive. Mães e pais que estão tendo seus contratos cancelados unilateralmente, tendo a interrupção do tratamento de filhos e filhas que podem morrer, presidente. Isto é um fato. Isto é um fato. E nós colocamos à disposição para conversar, através de audiências públicas, através de reuniões e, depois, a CPI, apenas para que nós pudéssemos colocar a verdade à luz. Através de um discurso que eles, quando digo os planos, disseram, estamos no prejuízo e nós sabíamos que a verdade não era essa. E o que nós queríamos, a todo instante, é que o lado mais fraco da corda não fosse prejudicado. E agora, depois de quatro tentativas, ou algumas tentativas com mandados judiciais, conseguiram a suspensão através de uma liminar. Nós, e eu já sei disso e agradeço a vossa excelência, porque sei que a Procuradoria da Casa já tomou todas as atitudes e está tomando as atitudes legais para suspender essa decisão, porque nós consideramos, como eu disse, vamos respeitar a decisão, mas nós consideramos imoral, presidente. É preciso olhar para aqueles que mais precisam. Estas mães e pais estão sofrendo. E esses planos, que são ricos, são poderosíssimos e contratam seus brilhantes advogados, não podem vencer desta forma, de uma maneira unilateral. Por isso, presidente, aqui vai o meu repúdio, mas, ao mesmo tempo, respeito, com toda vênia eu quero dizer, respeito à decisão, suspenderemos os trabalhos, como presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, está suspenso os trabalhos até que se haja uma nova decisão, e agradecendo a vossa excelência mais uma vez pela coragem que teve em colocar nesta casa essa decisão histórica. Então, aqui vai a minha solidariedade às famílias. Continuaremos na luta pela defesa dos direitos da pessoa com deficiência, também como presidente desta comissão. E aqui, saúdo às mães que estão aqui hoje, que todas elas que procuraram, pais e mães, chorando por essa indecência, presidente, que nós vivemos hoje. Infeliz, infelizmente, a justiça não se faz desta forma, não foi e não está sendo justa com aqueles que mais precisam. Muito obrigado, presidente. Obrigado, deputado Fred Pacheco, pela colocação. Como bem colocou, vossa excelência, a Procuradoria da Casa já agravou da decisão, está aguardando o agendamento do despacho com a desembargadora. A gente sabia que não era uma tarefa fácil mexer com quem lida com os lucros orbitantes, que são os planos de saúde no Brasil e contratos melhores advogados, mais influentes. A gente sabia que não era fácil desde o início, mas não vamos abaixar a cabeça. Como vossa excelência bem colocou, decisão de Excel se respeita e se questiona dentro dos limites legais, que é através de recursos. Vamos continuar trabalhando, tentando ajudar o próximo, que eu acho que de verdade é o verdadeiro sentido de estar parlamentar, é justamente cuidar daqueles que mais precisam e eu tenho certeza que em breve a gente vai conseguir reverter essa decisão, continuar trabalhando em prol das pessoas que muito precisam. A gente sabe que a causa é muito nobre, Fred, mas a gente sabia desde o início também que o enfrentamento seria árduo e eu agradeço aqui a todos os parlamentares que ao nosso lado aprovaram a comissão e vinha fazendo um trabalho, como o senhor bem colocou, inclusive de muito respeito de chamá-los na mesa, tratando com toda cordialidade, porque a gente, na verdade, não é mim, que não queria usar da CPI um instrumento para avacalhar, xincoalhar, plano nenhum. Pelo contrário, para chegar a um bom acordo de modo que a gente pudesse ajudar essas mães que só quem tem crianças especiais dentro de casa, no seio da família, ou às vezes através de um vizinho, a gente vê o sofrimento que é de uma família para custear isso, para tocar o dia a dia. Mas, muito bem colocado, boa excelência, tenho certeza que o Tribunal de Justiça do Rio, que é um tribunal diferenciado no aspecto do campo do direito e da tecnicidade, vai rever e vai poder, de alguma forma, liberar os trabalhos da comissão para a gente chegar à finalidade, princípio da CPI, que é levar o bem a essas crianças que muito precisam. Deputado Mink, por favor. Presidente, serei breve, deputado Fred. Em primeiro lugar, eu queria dizer que sou completamente solidário com a CPI, lamento imensamente essa decisão. A comissão do cumpra-se, deputado Amorim, duas vezes nós conseguimos multar, multas de 200 mil e 400 mil a Unimed, porque largou de mão famílias com filhos com síndrome autista. Então, deputado Fred, deputadas e deputados da comunidade, a comissão tem que continuar. Então, essa é a minha primeira fala. Aproveitando, presidente, queria dizer que vários deputados aqui, eu, a deputada Élica, Taquimoto, outros, nós também somos solidários ao que falou aqui o deputado Luiz Paulo sobre a questão do fundo na Rio Previdência. Não pode ser, através de decreto, não pode ser. Tem um acordo entre nós e eu acho que esse PDL, nós vamos pedir depois com a autoria desse PDL, porque não se pode, para pagar uma dívida de Estado, gerar os recursos do Rio Previdência. E, por fim, presidente democrático, queria reafirmar a vossa excelência que, e fala aqui em nome também do meu companheiro Jari Oliveira, ecossocialista, dizer, presidente, que, cumprindo o que disse vossa excelência, nós conversamos longamente com o secretário Bernardo Rossi sobre aquele projeto do controle do particulado e ele pediu para a gente adiar até a assinatura do TAC da CSN, que foi assinado. Então, finalmente, o secretário Bernardo Rossi fez um acordo e disse que por ele não há qualquer óbvio se a tramitação do projeto e ele propôs várias emendas que nós vamos incorporar, porque acordo, como se disse aqui, se cumpre e nós vamos cumprir esse acordo. Então, senhor presidente, eram essas as minhas questões. Solidariedade à CPI, apoio à medida que o Luiz Paulo propôs e dizer que o nosso projeto, segundo a vossa própria orientação, está sem óbice para tramitar e ser emendado segundo o acordo. Senhor presidente. Pode ser. Obrigado, Mink. Deputada Tia Ju, por favor. Boa tarde. Muito rapidamente, senhor presidente, falar sobre a questão da CPI, dos planos de saúde, a qual eu também faço parte. E aqui quero dizer que a gente, ordem judicial, a gente respeita, como bem disse a vossa excelência, mas a gente precisa continuar com os trabalhos que vêm sendo de forma muito respeitosa, o que a gente quer é uma solução para essas famílias que dependem do plano de saúde para cuidar dos seus filhos. Nós mostramos fotos na CPI, deputado Fred, deputada Carla e os demais, de crianças e adolescentes que já estão tendo um revés na saúde por interrupção do tratamento. Isso é muito sério, porque o tempo que a justiça bloqueia os trabalhos da CPI, crianças vão perdendo a mobilidade, a fala, a possibilidade de se alimentar, que é gravíssima, e a gente pode ter perda de vidas. A gente pode ter perdas de vidas. Então, eu queria aqui pedir a sensibilidade do judiciário, vou falar olhando para aquela Câmara, a sensibilidade, que a gente quer continuar os trabalhos para chegarmos a um consenso de que forma a gente vai poder ajudar essas crianças, esses adolescentes, essas famílias. Ninguém quer fazer nada que seja anormal. A gente quer cuidar dessas famílias que pagam. Elas pagam o plano de saúde. Elas não pedem favor, presidente. Então, por favor, pedimos ao judiciário que reveja essa ação que paralisou os trabalhos da CPI para que a gente possa cuidar. Eu estou preocupado com perdas de vida. Tem criança que já não consegue mais se alimentar. Então, eu quero sensibilizar ao judiciário, a quem deu essa sentença, que pense na vida daqueles que estão dependendo desta CPI para continuar um tratamento que vai levá-los, se continuar interrompido, à morte. É sobre isso que eu quero dizer. Pela ordem, senhor presidente. Obrigado, deputada Tia Ju. Deputada Carla Machado, por favor. É com muita tristeza que a gente recebe o resultado aí, né, essa eliminar, essa postura do poder judiciário. A gente respeita muito a justiça, o judiciário, mas infelizmente nem sempre é justa. No caso específico da CPI da saúde, para as pessoas com deficiência, o que vem acontecendo é uma verdadeira aberração. E a população que deveria contar com aqueles que servem ao público, aqueles servidores públicos, infelizmente, muitas vezes é deparado aí com situações como essa. Que eu, como presidente, coordenadora da Frente em Defesa das Pessoas com Autismos, recebo com muita decepção. E acredito que todas as famílias atípicas e não atípicas da sociedade também, hoje, se entristecem com essa notícia, porque nós sabemos que, para que tenhamos um país justo, uma sociedade igualitária, as pessoas precisam ser atendidas no que é mais básico, que é o atendimento à sua saúde, ao bem-estar. Infelizmente, a gente não vê isso acontecendo. Centenas, milhares e milhares de crianças atípicas, elas não têm o atendimento que merecem. As mães, muitas vezes, não conseguem nem fechar um diagnóstico. Muitos lares ficam em desequilíbrio, porque, por mais que amem, não tem como se socorrer, não tem como pedir socorro, tanto na educação, na saúde, no bem-estar, enfim. É um verdadeiro descaso. Eu acredito na justiça divina. E cada um, cada um, agente público, que deixou de fazer esse trabalho de um cunho tão importante, pode não ser responsabilizado aqui nesse plano, mas certamente será, porque a justiça divina não falta. Continuaremos na luta. Eu acho que a mobilização das famílias, em especial das mães, é muito importante. E nós continuamos à disposição para poder, junto, lutarmos. Eu gostaria também aqui, como presidente da Frente Parlamentar, em defesa das pessoas com autismo, cumprimentar todos aqueles que lutam por essa causa. Hoje está a Genesi aqui, presidente da Câmara de Miracema, o que era sensível e que vem trabalhando também por essa causa. Como ele e muitos outros, pais de família, parlamentares, poder executivo, enfim. Nós vamos juntos e não vamos deixar que essa luta esmoreça. Estaremos juntos aí com a Comissão em Defesa das Pessoas com Deficiência Física, demais parlamentares, independente de cor partidária, porque eu falo sempre que essa causa não tem cor partidária, mas fazermos aquilo que estiver ao nosso alcance, para que realmente nosso país, nosso Estado, nossos municípios possam ter aí esse atendimento tão necessário para a tranquilidade, para a paz dessas famílias. Muito obrigada. Obrigado, deputada Carla Machado. Então vou, novamente, feito o acordo aqui da questão da emenda do deputado Serafine, será republicado. Em votação, a emenda de redação. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, a redação do vencido é sem emendado. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Vai autógrafo. Muito obrigado, Serafine e deputado Alain Lopes, pelo acordo. Anuncio, em segunda discussão, a redação do vencido, projeto de lei nº 1.493A, de 2023, de autoria dos deputados Érica Taquimoto e Vitor Júnior, que altera a lei nº 10.366, de 8 de maio de 2024, para instituir o programa de apoio à saúde mental para pais ou responsáveis de pessoas diagnosticadas com deficiência mental, intelectual ou física no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Em discussão. Para discutir, deputada Verônica Lima. Presidente, me perdoe. Eu só queria registrar o voto contrário na matéria anterior do Partido dos Trabalhadores. O PSOL também já estava devidamente consignado aqui, deputado Serafine. Deputada Érica Taquimoto. Pratico a matéria, presidente. Agradecendo aí o apoio dos pares ao projeto de lei de minha autoria, que institui o programa de apoio à saúde mental para pais ou responsáveis de pessoas diagnosticadas com deficiência mental, intelectual ou física, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Lembrando aqui que a gente vem acompanhando, vem recebendo várias denúncias, ouvindo muito pais e mães atípicas aqui nesse Estado. E a gente sabe a dificuldade que é, o quanto que é difícil você, ainda que tenha, eu tenho três filhos, tive uma rede de apoio muito grande, e ainda assim vem muitos sentimentos de culpa, de estresse, de depressão, de ansiedade. Agora, imagina aquela mãe que está com um filho autista, uma criança com deficiência, um jovem com alguma deficiência intelectual. Essa carga é extremamente pesada e a gente precisa cuidar de quem cuida. Então, esse projeto vem nesse sentido, da gente criar programas de apoio para essas pessoas que estão cuidando e estando um nível de ansiedade muito alto. Aproveito aqui, presidente, para falar o controlamento, essa suspensão da CPI dos planos de saúde. Eu sou membro dessa CPI, acompanhei, e uma das justificativas foi o constrangimento que a CPI estava gerando nos planos de saúde, nas instituições. Danos à imagem, danos à imagem. É, pois é, danos à imagem. E quando a gente vê nessa CPI, a gente recebeu muitas mães atípicas, inclusive que vieram com as crianças e jovens com deficiência. Aí a gente pergunta constrangimento, o que seria o constrangimento? Essas mães que levam as crianças na clínica e de uma hora para outra o tratamento é interrompido. Como falou a deputada Tia Ju aqui, crianças estão regredindo, crianças que já estavam conseguindo comer sozinhas já não conseguem comer mais. Isso sim é um verdadeiro constrangimento. E também, nesse caso, esse projeto de lei atende essas pessoas também, para a gente abraçar, para a gente acolher, para a gente conversar, dando apoio psicológico. Mas, é claro, num caso como esse da CPI, cabe recurso e a gente vai agir aqui, fazendo tudo o que tiver ao nosso alcance, para cuidar de quem cuida. Obrigada, presidente. Muito obrigado, deputada Érica Takimoto. Não havendo mais quem queira discutir. Presidente, rapidamente, Tia Ju e Fred também? Com a autoria do projeto. Obrigada. Mas não vai voltar agora não, porque tem emenda. Não havendo mais quem queira discutir. Encerrada a discussão, o presidente de proposta recebeu três emendas e retorna às comissões técnicas. Anuncio, em primeira discussão, o projeto de lei número 3.190, de 2020, de autoria do deputado Rodrigo Bacelar, que institui programa estadual de incentivo a empreendedorismo para as populações imigrantes, refugiadas e apátridas no Estado do Rio de Janeiro. Pareceres das comissões, Constituição e Justiça pela Constitucionalidade, de combate às discriminações e preconceitos de raça, cor, etnia, religião e procedência nacional, favorável com emenda. De defesa dos direitos humanos e cidadania, favorável com emenda. De assuntos da criança, do adolescente e do idoso, favorável. De trabalho, legislação social e seguridade social, favorável. De economia, indústria e comércio, favorável. Com emenda de servidores públicos, favorável. De assuntos municipais, de desenvolvimento regional, favorável. E de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle, favorável. Relatores, deputado Chico Machado, professor Josemar, Dani Monteiro, Tia Ju, Dani Balbi, Anderson Moraes, Marta Rocha, deputado Pedro Ricardo e Renato Miranda. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Se presente proposta recebeu cinco emendas em retorno às comissões técnicas. Anuncio, projeto de lei número 6020 de 2022, de autoria do deputado Jair Bittencourt, que declara o município de Itaúva como a capital da cavalgada. Pareceres das comissões, Constituição e Justiça pela juridicidade e de assuntos municipais de desenvolvimento regional, favorável. Relatoria dos deputados Rodrigo Amorim e Chico Machado. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovada em primeira e retorna em segunda. Anuncio, projeto de lei número 2496, de 23, de autoria do deputado Jair Oliveira, que declara o samba da jurema como patrimônio cultural e material do Estado do Rio de Janeiro. Pareceres das comissões, Constituição e Justiça pela juridicidade, de cultura favorável e de assuntos municipais de desenvolvimento regional, favorável. Relatoria dos deputados Rodrigo Amorim, Verônica Lima e Renato Machado. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovada em primeira e retorna em segunda a discussão. Pela ordem, presidente. Deputado Léo Vieira. Senhor presidente, boa tarde. Senhor presidente, eu gostaria de atenção de todos os parlamentares dessa casa, da imprensa, do Estado do Rio de Janeiro e também do Brasil. Está rolando um áudio que é da mais alta gravidade de uma pessoa que ocupa um cargo no primeiro escalão do governo do Estado, no instituto chamado IRM, o Instituto Rio Metrópole, um áudio ao qual ele coloca todos nós numa situação de completo constrangimento, no mínimo constrangimento. Infelizmente, esse áudio vem rolando, já várias pessoas tiveram acesso, mas eu quero aqui tornar público, porque é fundamental que o governador do Estado do Rio de Janeiro, sabendo desse áudio, porque eu também acho que ele já sabe, mas se ele não sabe, ele vai saber agora publicamente o que o presidente do IRM, o vereador de ID, que já foi preso por envolvimento nos respiradores, na Covid-19, então ele já tem um histórico negativo, mas mesmo assim ocupa um cargo tão importante no Estado do Rio de Janeiro. Eu gostaria que todos prestassem atenção nesse áudio, na gravidade desse áudio que coloca nós políticos, a instituição da Polícia Civil, a Polícia Federal, dos bombeiros, os nossos pastores, esses evangélicos, também as pessoas que são ligadas às religiões de matrizes africanas, todos esses, colocam todos esses numa situação de, no mínimo, constrangimento. Então, eu gostaria de passar aqui, senhor, eu vou estar aqui no microfone. Deputado Léo Vieira, já deixei a questão de ordem, vou deixar a V. Exª concluir, mas, na próxima, por favor, vamos ao expediente final. Ah, tudo bem. Mas eu vou deixar a V. Exª concluir a sua questão de ordem. Tá bom, presidente. Vou colocar o áudio aqui, para que publicamente todos tenham acesso à promiscuidade que está virando o governo Cláudio Castro. Todo mundo rouba, não só na política, como no judiciário, os delegados de polícia roubam, os coronelos de polícia roubam, todo mundo rouba, o país é corrupto, os pastores roubam, o macombiro rouba, todo mundo, pô, é porque a gente é uma hipócrita, entendeu? O bombeiro rouba, quando morre alguém vai lá arrancar a aliança, pega a carteira, a polícia rouba, extorque os outros, é porque nós somos falsos moralistas. Esse é o áudio do presidente do Rio Metrópole, Davi Perini Vermelho, vulgo Didê, que é presidente do IRM e que, depois desse áudio, nós, deputados estaduais, precisamos tomar uma providência e eu espero que o governador do estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, tome providência. Por que ele aqui nesse áudio, presidente? Ele já insinua que ele rouba, porque ele fala que todo mundo rouba, e ele é bombeiro, ele fala aqui que os bombeiros roubam as alianças daquelas pessoas que são, que viram, infelizmente, perde a sua vida, viram cadáver, viram corpos. Então, todos aqui, ele colocou os coronéis de polícia militar ofendendo, constrangendo a polícia militar do Rio de Janeiro, a polícia civil, a polícia federal, a todos nós. Essa é a casa, e o judiciário, falando que todos os juízes roubam. Então, ele já tem uma predisposição, uma predisposição a esse tipo de situação, de crime, já foi preso, e eu espero que não só essa casa, como governador do estado do Rio de Janeiro, possa tomar uma providência eficaz com relação a esse caso. Haja vista, presidente, é de chamar atenção o volume de contratos que o IRM vem assinando nos últimos meses. É uma coisa, assim, de chamar atenção de qualquer um. O IRM, de um tempo para cá, não fazia nenhum tipo de contratação. Para concluir, por favor. E hoje faz. Então, gostaria, presidente, que essa casa se manifestasse, e todos os órgãos que foram aqui envolvidos, também, e o governo do estado, para que tome providência a esse tipo de crime, que coloca todo mundo como ele é, mas nós não somos. Muito obrigado, deputado Léo Vieira. Vamos seguir a sessão, por favor. Anuncio, em discussão única, projeto de resolução número 333-2023, de autoria da deputada Élica Taquimoto, que concede o prêmio Dandara à senhora Ivone de Matos Bernardo. Parecer da comissão de normas internas e proposições externas favorável, relatoria do deputado Guilherme de Laroli. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai a promulgação. Anuncio, projeto de resolução número 555-2023, de autoria do deputado Carlos Mink, que concede o diploma Abdias do Nascimento a Campinho, Leandro de Carvalho Moraes. Parecer da comissão de normas internas e proposições externas favorável, relatoria do deputado Fred Pacheco. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai a promulgação. Para declaração de voto, deputado Carlos Mink, por favor. Sr. Presidente, Rodrigo Bacelar. Então, nós propusemos... Primeiro, eu queria agradecer a V. Exª, todos os deputados, pela aprovação desse projeto, que concede o diploma Abdias do Nascimento a Campinho, Leandro de Carvalho Moraes. Então, o Leandro de Carvalho Moraes, nós entramos em contato com ele quando, junto com outros deputados, nós homenageamos aquelas torcidas que aboliram os hinos, os jargões racistas, machistas, LGBTfóbicos. E o Leandro Carvalho Moraes, ele, historiador e sociólogo, ele tem um trabalho como educador popular, ele tem um pré-vestibular comunitário no Morro da Previdência e do Degaze, usando o futebol e o audiovisual como espaço de comunicação de questões raciais, combatendo, portanto, o racismo, falando da história, da integridade e como o racismo é deletério para a democracia. E ele, exatamente junto com outros esportistas e dirigentes de torcidas, ele também tem juntado o esporte com a consciência, portanto, ele merece o diploma Abdias do Nascimento, que, nesse momento, a Assembleia votou e concedeu a ele. Obrigado, presidente. Anuncio o projeto de resolução número 556-2023, de autoridade do deputado Thiago Rangel, que concede o título de cidadão do Estado do Rio de Janeiro ao senhor Domingos Gonçalves dos Santos, parecer da comissão de normas internas e proposições externas favorável, relatoria do deputado Rodrigo Amorim. Em discussão. Vai discutir ou declarar? Discutir, presidente. Para discutir, deputado Thiago Rangel. Não, vai declarar, declarar o voto. Vai declarar? Não havendo mais quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado, vai a promulgação. Para declaração de voto, deputado autor Thiago Rangel, desde já parabenizo a homenagem ao senhor Domingos, grande amigo, pai do nosso vice-governador do Estado, Thiago Pampolha. Bom dia, presidente. Bom dia, demais colegas deputados. Presidente, não é segredo para ninguém da minha relação de amizade e proximidade do senhor Domingos Gonçalves, que é pai do nosso vice-governador. Domingos Gonçalves foi nascido dia 12 de agosto de 1961, em Vila Real, em Portugal. É filho do senhor Jacinto Pires e dona Ailda Gonçalves. Chegou ao Brasil, aos dois anos, desde então, tem se destacado por sua contribuição e desenvolvimento do comércio local, sendo um grande empresário no ramo de combustíveis, o qual eu também, graças a Deus, sou. Em 2004, foi homenageado por esta casa com a medalha Tiradentes. E hoje eu tenho a felicidade de estar homenageando aqui o meu amigo Domingos em poder dar a ele esse título de cidadão do Estado do Rio de Janeiro, porque é merecido, é trabalhador, e eu tenho certeza que esse título a gente vai entregar aqui de bom grado. Obrigado, deputado Tiago. Deputado Léo Vieira. Só para parabenizar o meu colega, amigo, Tiago Rangel, pela justa homenagem ao querido pai do nosso vice-governador, nosso senhor Domingos. Querido amigo, então parabéns pela homenagem, pela justa homenagem que confere a esse querido, querido amigo, pai do nosso vice-governador. Flamenguista Rocha. Presidente. Deputado Amorim. Quero aqui manifestar a primeira amizade com o Domingos, pai do nosso vice-governador Pampolha, parabenizar o deputado Tiago Rangel pela homenagem, dizer que faço questão que V. Exª marque a entrega dessa homenagem numa sessão festiva, que a gente possa diligenciar junto à presidência para que seja na maior brevidade possível e faço questão de estar aqui presente e tenho certeza que será uma das entregas de medalha com maior presença de deputados nessa casa, porque de fato é uma grande figura do Rio de Janeiro e que merece a homenagem. Faço questão de declarar o voto favorável, parabenizar a V. Exª pela homenagem, faço questão de estar aqui na entrega. Obrigado, deputado Rodrigo Amorim. Anuncio o projeto de resolução nº 706 de 2024, de autoria do deputado Andrezinho Siciliano, que concede a medalha Tiradentes e seu respectivo diploma ao senhor Daniel Calarco de Oliveira, parecer da Comissão de Normas Internas e Proposições Externas, favorável à relatoria do deputado Guilherme de Larolli. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, senhores que aprovam e permaneçam como estão, aprovado, vai à promulgação. Anuncio o projeto de resolução nº 809 de 2024, de autoria do deputado Chico Machado, que concede a medalha Tiradentes e seu respectivo diploma ao excelentíssimo senhor doutor Luiz um Pierre de Melo Serra, desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, parecer da Comissão de Normas Internas e Proposições Externas, favorável à relatoria do deputado Rodrigo Amorim. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, senhores que aprovam e permaneçam como estão, aprovado, vai à promulgação. Anuncio a indicação legislativa 626 de 22, de autoria do deputado Rosenberg Reis, que solicita o excelentíssimo senhor governador do Estado do Rio de Janeiro, senhor Cláudio Castro, a macro-drenagem de canais no bairro de São Bento, segundo distrito do município de Duque de Caxias, parecer da Comissão de Normas Internas de Indicações Legislativas, perdão, favorável à relatoria do deputado Rafael do Gordo, em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, senhores que aprovam e permaneçam como estão, aprovado, vai à publicação. Deputado Luiz Paulo... Meu voto pela Tia, senhor presidente. Uma homenagem à Tia, Titia. Tia. Ok, deputado Luiz. Tia, transformação, indicação 5. Perfeito. Anuncio indicação legislativa número 331, de 2024, de autoria deputada Marina do MST, solicita, excelentíssimo senhor governador do Estado do Rio de Janeiro, o envio de mensagem dispondo sobre a transformação do Colégio Estadual Joaquim Gomes Crespo em centro de ensino integrado em acroecologia, Joaquim Gomes Crespo, localizado no município de São Francisco do Itabapuano, no Rio de Janeiro. Aparecer da comissão de indicações legislativas pela transformação em indicação simples, relatoria do deputado Felipe Soares. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, aparecer da comissão de indicações legislativas, senhores que aprovam e permaneçam como estão, retorna o autor para transformação em indicação simples. Anuncio, incluídos na ordem do dia de acordo com o parágrafo 3º do artigo 47 do Regimento Interno, em tramitação ordinária, em votação, em primeira discussão, projeto de lei 4.509, de 2021, de autoria do deputado Márcio Canella, que altera a lei nº 5.645, de 6 de janeiro de 2010, para incluir no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro a semana de conscientização sobre a depressão infantil juvenil e a campanha Depressão não é birra, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Apareceres das comissões de Constituição e Justiça pela Constitucionalidade com emendas, concluindo por substitutivo, de assuntos da criança, do adolescente e do idoso favorável com substitutivo da CCJ, de saúde favorável com substitutivo da CCJ, e de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle favorável também com substitutivo da CCJ. Relatores, deputados Rodrigo Bacelar, Alana Passos, doutor Deodalto e Andrezinho Siciliano. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Rodrigo Amorim, nosso presidente da CCJ, por favor. Só um complemento, Amorim, perdão, pendendo de pareceres das comissões de CCJ, que eu já te chamei, criança, adolescente e idoso, saúde, orçamento, finanças e fiscalização financeira. Pode emitir o parecer. Presidente, o parecer é contrário à emenda. Muito obrigado. Muito obrigado. Pela Comissão de Assuntos da Criança e do Adolescente, deputado Munir Neto, deputada Tia Ju, por favor. Acompanhe o parecer da CCJ. Muito obrigado, Tia Ju. Pela Comissão de Saúde, deputado Felipe Poubel. Muito obrigado. Pela Comissão de Orçamento e Finanças, deputado Vinícius Cozolino, por favor. Sr. Presidente, parecer contrário à emenda. Muito obrigado, deputado Vinícius. Com os pareceres emitidos, em votação, o substitutivo da Comissão de Constituição e Justiça. Senhores que aprovam e permaneçam como estão. Então, aprovado. Fica prejudicada a emenda do plenário, com todos os pareceres contrários. O projeto vai à redação do vencido para a segunda discussão. Anuncio o projeto de lei nº 642, de 2023, de autoria da deputada Dani Balbi, que dispõe sobre a garantia aos religiosos de todas as confissões de acesso aos hospitais, da rede pública ou privada, a qualquer hora do dia e da noite, em estabelecimentos prisionais, em unidades do Degase, em instituições de longa permanência para idosos e em comunidades terapêuticas que mantenham parcerias de cooperação com a rede pública de assistência social. Pareceres das comissões, Constituição e Justiça pela Constitucionalidade, com emendas, concluindo por substitutivo de combate às discriminações e preconceitos de raça, cor, etnia, religião e procedência nacional, favorável com substitutivo da CCJ, de saúde favorável, defesa dos direitos humanos e cidadania favorável, orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle, favorável com substitutivo da CCJ, relatoria dos deputados Luiz Paulo, Carlos Mink, Marta Rocha, Carlos Mink e Luiz Paulo, pendendo de pareceres das comissões, Constituição e Justiça, de combate às discriminações e preconceitos de raça, cor, etnia, religião e procedência nacional, de saúde, de defesa dos direitos humanos e cidadania e de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle, às emendas de plenário. Para emitir parecer pela CCJ, deputado presidente Rodrigo Amorim. Senhor presidente, o parecer é favorável à emenda número 1, pela prejudicabilidade das emendas número 2 pela emenda 1 da CCJ, número 3 pela emenda 2 da CCJ, números 4 e 6 pela aprovação da emenda 1 de plenário e número 7 pela emenda número 4 da CCJ, contrário à emenda número 5. Muito obrigado, deputado Amorim, pela comissão de combate às discriminações, deputado vice-presidente Carlos Mink. Presidente, em vista do esclarecimento, deputado Amorim, que preside a CCJ, que houve entendimento, então nós acompanhamos o, portanto, favorável ao projeto com as emendas da CCJ. Eu queria apenas acrescentar, presidente, que esse projeto é muito importante. Eu fui procurado, há algum tempo atrás, há uns seis meses, por 14 líderes religiosos, mais das religiões afro, que eles diziam que estavam com acesso dificultado, exatamente em hospitais, em prisões, em cemitérios, e que outras religiões tinham acesso e que eles não tinham. Portanto, é muito pertinente o projeto da deputada Dani Balbi, e como há esse entendimento, o parecer da comissão de combate às discriminações acompanha a CCJ. Muito obrigado, Mink, pela comissão de saúde, deputado Felipe Polbel. Dê um abraço. Está aberto aqui, olha. Dê um abraço. Isso. Muito obrigado. Pela comissão da defesa dos direitos humanos e cidadania, minha querida amiga, a presidenta, a deputada Dani Monteiro, no sistema online ali. Olá, presidente. Boa tarde a todos os deputados e deputadas. Em conversa com a autora do projeto, aferimos que as emendas, no geral, elas desvirtuam um pouco do escopo do projeto, que tenta criar a possibilidade de que lideranças religiosas nas mais diversas religiões, autoridades religiosas, possam fazer os ritos, seja de cura ou de passagem, a cada pé ou a cheia pertinente. Então, no mérito, contrário a todas as emendas de plenário. Muito obrigado, querida amiga Dani, pela comissão de orçamento, o deputado Vinícius Cosolino, por favor. Senhor presidente, parecer acompanhando a CCJ. Muito obrigado, deputado Vinícius. Com os pareceres emitidos, em votação, o parecer da comissão de Constituição e Justiça. Senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Em votação, o parecer da comissão de Justiça, as emendas de plenário. Senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Em votação, o projeto é assim emendado. Senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Vai a redação do vencido para a segunda discussão. Anuncio, incluídos, incluído na ordem do dia de acordo com o parágrafo primeiro do artigo 47 do regimento interno, em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de lei número 1633-2023, de autoria do deputado Luiz Paulo, que dispõe sobre a emissão emergencial de documentos de identificação no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, parecer da comissão de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade, com emenda, relatoria do deputado Vinícius Cozzolino, pendendo de pareceres das comissões, de segurança pública e assuntos de polícia, e de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle, para emitir e parecer pela Comissão de Segurança Pública, deputado, presidente, brabo, Márcio Gualberto. Ô brabo, o pai da DPF. Senhor presidente, acompanho a CCJ. Muito obrigado, deputado Gualberto, pela Comissão de Orçamento, o deputado Vinícius Cozzolino. Senhor presidente, o projeto é meritório e a emissão de uma nova identidade pode ser muito demorada, o que pode resultar em prejuízos significativos para os cidadãos fluminenses. Então, eu gostaria aqui de parabenizar o nosso professor, deputado Luiz Paulo, por mais essa proposição meritória aqui nessa casa, não poderia ser diferente, vindo do mandato, deputado Luiz Paulo, e dizer que o parecer, pela Comissão de Orçamento, não poderia ser outro, se não favorável, no mérito a esse projeto de lei, que visa garantir a continuidade dos direitos e deveres civis dos cidadãos fluminenses, impedindo que eles sejam prejudicados por circunstâncias além de seu controle. Muito obrigado. Obrigado, vossa excelência, deputado Vinícius, com os pareceres emitidos em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, a emenda da Comissão de Constituição e Justiça. Senhoras e senhores, que a própria permaneça, como estão, aprovado. Em votação, o projeto está sem emendado. Senhores, que a própria permaneça, como estão, aprovado. Vai a redação do vencido para a segunda discussão. Declaração de voto. Deputado Luiz Paulo, para a declaração de voto. Senhor presidente, queria agradecer ao Parlamento Fluminense, agora, em especial, ao deputado Vinícius Cosolino, porque é muito comum o cidadão sair de outro município, de outro estado, estar no Rio de Janeiro, e perder seus documentos ou serem roubados. E como é que ele sai do nosso estado? Como é que ele viaja? Então, o DETRAN, pelo projeto, fica obrigado, em 24 horas, em emitir uma nova identidade para o cidadão poder viajar. Isso já acontece com regularidade no estado de São Paulo. Isso garante o direito civil de ir e vir. E no estado do Rio de Janeiro é comum se perder os documentos, muitas vezes até ser roubado, se perder tudo. Então, o DETRAN, como um instituto também de identificação, ele pode, e tem condições, de, em 24 horas, emitir esse documento de identidade. É a declaração do senhor. Muito obrigado, deputado Luiz Paulo. Mais uma vez, parabéns pelo projeto de lei. Nada mais havendo a tratar na ordem do dia, passa-se ao expediente final. Primeiro orador inscrito, deputado Luiz Paulo. falou. Vai. Deu. Deixa eu ver. Obrigado. Obrigado. Ed Pacheco, senhoras e senhores telespectadores da TV Alerja, senhora intérprete da língua de Libras, que leva a nossa voz aos deficientes auditivos, senhoras e senhores deputados que nos acompanham presencialmente ou de forma remota. A ordem do dia, hoje, senhor presidente, foi dominada por um tema absolutamente relevante, onde diversos parlamentares tiveram oportunidade de expressarem a sua indignação em relação ao decreto 49.292, de 19 de setembro de 2024, que é aquele decreto que visa retirar dinheiro do Fundo Único do Rio Previdência, que paga aposentado e pensionistas, recursos do ROE de participação especial, para que esse dinheiro seja transferido para a fonte Tesouro e pague o serviço da dívida do Estado com a União, que no ano de 2024 é da ordem de 4,9 bilhões de reais. Algum parlamentar desavisado pode dizer assim, isso não tem grandes importâncias, porque se faltar dinheiro no Rio Previdência, a fonte Tesouro tem que cobrir. Ora, posso até aceitar a boa intenção que um parlamentar traga esse argumento, mas ele não é real, porque ao desequilibrar o Fundo Único do Rio Previdência, que tem um cálculo atuarial de equilíbrio de despesas e receitas, e você deslocar recursos do Tesouro, na verdade, você pode vir a comprometer o pagamento também dos ativos de todos os poderes. Olha o risco. Nós já vimos esse filme. Em 2014, e depois sucedeu até 2016, resolveram começar a dar como garantia dinheiros dos royalties da participação especial do Fundo Único. Depois fizeram uma famosa e perniciosa Operação Delaware, que o deputado Serafim conhece bem, que foi um desastre absoluto. E aí, comprometendo as receitas de nativo e pensionistas, depois se comprometeu os recursos do Tesouro e os ativos também se viram sem salário. A gente viu essa tragédia em 2016, que obrigou o Estado a continuar na tragédia com o regime especial que se aprovou em 2017, chamado de regime de recuperação fiscal, que ainda promoveu mais dinheiro restraído de royalties de participação especial. Ora, o governador quer fechar as suas contas com o governo do Estado. Falta 90 dias para fechar as contas de 2024. Esquece o governador que, por mais que o Tribunal de Contas possa aprovar as contas do mesmo, essa operação contábil ela é errática e não guarda fundamento legal. Porque é uma operação que visa tirar dinheiro do ROET-PE e passar para a Fonte Tesouro para pagar o serviço da dívida. Serviço da dívida que já foi pago. É como você dissesse para a União o seguinte, eu já te paguei, mas eu paguei desta fonte de recurso. Faz de conta que você recebeu da outra. Eu ainda há pouco dar uma entrevista e dizia a quem me entrevistava o seguinte, imagine que eu deva dinheiro a um cidadão A, paguei com cheque do banco A e depois na minha contabilidade eu lanço que o paguei com cheque B e combino com ele. Faz de conta que você recebeu do cheque B e não do cheque A. Isto é, uma contabilidade criativa e perniciosa. Isto é uma maquinação contábil. E a contabilidade pública não admite, no meu entendimento, esses arranjos. Mas, eu e a deputada Marta Rocha fizemos decreto legislativo para assustar esse decreto. O deputado Serafine fez um outro decreto legislativo com a mesma intenção. Outros parlamentares aqui no plenário querem aderir a esses projetos. E tenho certeza que em tempo hábil o presidente da casa, Rodrigo Bacelar, que assistiu toda a sessão e presidiu, poderá vir pautar a assustação desse decreto. porque volto a dizer, tão sério quanto isso que tudo aqui falei é não honrar com compromisso assumido, senhor presidente. O senhor há de lembrar, deputado Fred Pacheco, uma extensa reunião no Colégio de Líderes, salvo erro de memória, em dezembro do ano passado, foram duas reuniões. Veio representando o do governo, não somente os líderes do governo, na época o doutor Serginho, mas também o secretário de Planejamento, doutor Adilson. No sentido que a gente pudesse aprovar um remanejamento dos fundos para acertar a conta de 23, de dezenas de fundos. Depois de muito debate, foi feito um acordo que não se mexeria no fundo único do Rio Previdência. E o que o governo está fazendo hoje é, por decreto, mexer no fundo único do Rio Previdência. Promover um acordo está descumprindo e está cometendo uma ilegalidade e está mexendo em algo que não deveria estar mexendo. Estão promovendo um desequilíbrio atuarial seríssimo, porque o artigo 40 da Constituição Federal determina que o regime próprio da Previdência Social deve observar o equilíbrio financeiro e atuarial conforme também previsto no parágrafo primeiro inciso 2 que impõe a necessidade de garantir a viabilidade financeira e atuarial do sistema previdenciário dos servidores públicos, porque se isto não for cumprindo o desequilíbrio desse regime coloca em risco a sustentabilidade das aposentadorias e pessoas, prejudicando tanto os atuais beneficiários quanto aos futuros segurados. A Constituição do Estado além do mais no seu artigo, a Constituição Federal além do mais nos seus artigos 249 e 194 também fundamenta a questão do equilíbrio atuarial. Então é uma mexida insustentável que o governo está fazendo. Então vamos conseguir continuar a enviar esforços para que esse decreto que traz o início de um pacote de maldades contra o servidor público possa ser rejeitado por essa casa. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Luiz Paulo. O próximo orador inscrito sou eu. Então, neste caso, vou pedir que o deputado Paul Bell assuma a presidência para que eu possa usar agora o expediente final. Deixa comigo. Boa tarde a todos. Boa tarde, presidente Paul Bell, que agora preside esse momento no expediente final. deputados, deputadas, servidores desta casa, a quem saúdo. E, presidente, eu utilizo agora esse momento do expediente final para reforçar uma colocação que fiz durante o nosso expediente de hoje, na ordem do dia, quando fiz a menção de um do que considero uma injustiça. e uma injustiça feita pela nossa justiça. Com toda vênia que tenho, porque também sou formado em direito, portanto, conheço bem os trâmites do judiciário, conheço bem a necessidade de se recorrer à justiça para se ter de fato aquilo que nós entendemos como aquilo que nós entendemos como o bom senso comum para se atingir o melhor para a população, nós vimos na última quinta-feira o que eu entendo como uma imoralidade. Nós tivemos, presidente Paul Bell, desde o ano passado, nós estamos numa luta, que eu julgo uma luta desleal. São pais e mães atípicos, pais e mães com crianças com deficiência que tiveram seus planos de saúde cancelados de forma unilateral, fazendo com que essas crianças tivessem seus tratamentos interrompidos. a interrupção de um tratamento como esse, presidente, leva uma criança à morte. Uma interrupção de um tratamento de um plano de saúde contínuo, de um transtorno do espectro autista com comorbidades e com grau de severidade 3, por exemplo, faz com que a criança pare de comer, faz com que a criança tenha novas crises, pare de dormir, causa um desconforto àquela família, é o epicentro de uma desqualificação absoluta de vida. Uma vida que tem sido um objetivo de luta de pais e mães todos os dias que pagam os seus boletos nos seus planos de saúde. Muito bem. Fizemos audiências públicas, nos reunimos com o Tribunal de Justiça, disso desde o ano passado, o Ministério Público, a ANS, e rotineiramente os planos de saúde têm entrado com medidas judiciais para impedir e calar a nossa voz. Por quê? Dizendo que a alerje não tem competência jurídica para legislar sobre relações de iniciativa privada, o que não é verdade, no caso de, quando nós estamos falando de uma relação consumirista de pessoas que estão, que têm contrato firmado dentro do Estado do Rio de Janeiro. Então, uma relação consumirista, isso pode ser, sim, legislado, porque nós estamos defendendo a população que aqui mora. e este epicentro onde se formou então toda esta problemática culminou na CPI, na Comissão Parlamentar de Inquérito dos Planos de Saúde para a Pessoa com Deficiência. Que, presidente, nós tivemos com muito sucesso e com muito apoio do nosso presidente Bacelar, que teve coragem para enfrentar o sistema e, quando eu fiz o pedido, ele prontamente aceitou o desafio de instaurar nesta casa a CPI dos Planos de Saúde para a Pessoa com Deficiência. Primeira e única CPI, primeira e única CPI no Brasil que ousou enfrentar os sistemas dos planos de saúde especialmente para as pessoas com deficiência onde atingia maciçamente crianças atípicas que tiveram seus planos cancelados. Começamos os trabalhos com muita coragem, com enfrentamento, convidando e convocando todos os responsáveis, chamamos os planos de todos os planos do Brasil, fizemos uma investigação muito severa para entender e quebrar principalmente a narrativa dos planos dizendo que eles estavam tendo prejuízo por conta da autoutilização especialmente das pessoas com deficiência e que por conta disso fizeram o cancelamento unilateral que esse era o principal motivo prejuízo prejuízo daqueles que usam muito plano claro porque precisam do plano agora nós sabemos que o princípio da mutualidade e o plano de saúde vive disso aliás qualquer tipo de seguro aqueles que usam menos pagam para aqueles que possam usar mais para aqueles que usam mais esse é o princípio da mutualidade e da boa gestão inclusive dentro deste universo começamos já com a CPI em alto mar ser saraivados por uma pressão descomunal onde nós então na quinta-feira recebemos a notícia que por uma liminar a desembargadora do tribunal de justiça concedeu a liminar suspendendo os trabalhos da comissão parlamentar de inquérito o que mais uma vez eu repito como legalista que sou nós temos que entender nós temos que respeitar decisão judicial se acata se respeita mas também se recorre tomamos todas as medidas agora presidente com a procuradoria da casa para suspender esta liminar para que nós possamos continuar trabalhando para cuidar desses pais e mães atípicos que estão sofrendo todos os dias porque não conseguem ter de volta os seus tratamentos os tratamentos dos seus filhos que não podem ser interrompidos desta maneira imoral imoral que está sendo conduzida pelos planos de saúde eu quero ressaltar presidente que para terminar minha fala que não são todos os planos isso é importante a comissão parlamentar de inquérito o presidente Paul Bell nos deu a possibilidade inclusive de separar o joio do trigo porque antes a gente tinha uma visão plano de saúde está tudo ruim e não é verdade a comissão começou a nos dar uma ordem de severidade inclusive de tratamento a ponto de nós observarmos e dentro das reuniões que fizemos da comissão que alguns planos e posso dar nomes aqui a Sul América por exemplo um plano que se predispôs a vir na comissão parlamentar de inquérito para falar das boas práticas que teve e de fato quando fizemos a investigação identificamos que as reclamações eram pequenas então vejam só planos bons como Sul América não estou fazendo propaganda não mas é verdade a gente precisa dar nome Sul América Bradesco eles tinham reclamações mas não como a Unimed não como a Mil Golden Cross assim estou falando os piores e eu tenho que dar nome aos bois como se diz no popular nós não temos medo de dar nome aos bois aqui então ao mesmo tempo como nós tínhamos algumas empresas e podemos destacar outras também que querem construir um caminho de solução outras se esconderam atrás de decisões liminares para não querer construir um caminho de solução deixando a corda arrebentar para os mais frágeis que são estes que estão hoje sofrendo morrendo e tendo seus tratamentos interrompidos portanto eu queria aqui deixar o meu repúdio a esta decisão respeitando com toda a venda a decisão da desembargadora dizendo que nós vamos recorrer a procuradoria da casa está tomando todas as providências e esperamos que de fato a justiça seja feita justiça para pais e mães que estão sofrendo mais uma vez tendo o tratamento dos seus filhos interrompido de forma unilateral coercitiva injusta e imoral eu como presidente da comissão da pessoa com deficiência e presidente da comissão parlamentar de inquérito digo nós não vamos nos calar diante desta injustiça continuaremos nossa luta em defesa destes que são que estão sendo massacrados hoje pelo grande poder dos planos de saúde da saúde suplementar no Brasil nós continuaremos essa luta obrigado presidente obrigado deputado próximo orador escrito deputado Thiago Rangel vossa excelência dispõe de 10 minutos do tempo regimental mais uma vez mais uma vez boa tarde senhor presidente boa tarde colegas deputados que se fazem presente aqui no plenário hoje eu vi eu subo essa tribuna de uma forma muito decepcionado com os movimentos que o governador Cláudio Castro vem fazendo em seu governo é óbvio que nós deputados a gente não tem aqui qualquer poder sobre as suas escolhas sobre os seus secretariados os seus comandantes de polícia ou da defesa civil mas eu queria aqui hoje sabe presidente manifestar o apoio ao coronel Leandro coronel Leandro comandou a defesa civil por diversos anos comandou essa instituição que foi tão respeitada em seu comando e dizer nada contra ao comandante atual que aí está mas dizer que coronel Leandro foi covardemente exonerado pelo governador Cláudio Castro e eu quero aqui manifestar o meu repúdio a esses atos de ingratidão inclusive o coronel Leandro é amigo próximo do governador Cláudio Castro e eu sempre disse e sempre vou me posicionar ao lado das pessoas que independente das posições que ela ela exerce eu vou sempre ser amigo e companheiro do mesmo jeito que ele estava à frente do comando geral do bombeiro e hoje continua-se coronel de polícia com a coronel de bombeiro mas eu quero aqui dizer que independente do cargo do coronel Leandro eu continuarei sendo seu amigo sendo seu irmão e reconhecendo todas as benfeitorias que fez à frente da defesa civil e do bombeiro uma parte deputado concedo deputado Thiago Rangel demais deputados presentes eu presente aqui nesse plenário não posso deixar também de fazer as minhas considerações a respeito desse assunto porque além de nutrir uma amizade pessoal muito grande pelo ex-secretário coronel Leandro Monteiro também não posso deixar de reconhecer o grande trabalho que foi feito à frente do corpo de bombeiros militar do estado do Rio de Janeiro e da secretaria de estado de defesa civil foi renovada toda a frota de carros de salvamentos foram reformados praticamente todos os quartéis do estado do Rio de Janeiro as alimentações da tropa foram muito mais incrementadas melhoraram consideravelmente foram feitas as promoções devidas enfim todos nós que acompanhamos em alguma medida a vida pública e o serviço público aqui no estado do Rio de Janeiro pudemos acompanhar o quanto foi boa a gestão do coronel Leandro Monteiro à frente do corpo de bombeiros militar em especial no município de Magé eu também não posso deixar de externar a minha gratidão como representante daquela localidade porque foi na gestão do coronel Leandro Monteiro que nós conseguimos em parceria com a prefeitura de Magé lançar a pedra fundamental de um destacamento que vai atender não apenas o sexto distrito de Magé que é aquela área ali de Pé-Betá Fragoso Pau Grande a área mais populosa do nosso município também vai atender deputado Poubel é o terceiro distrito de Duque de Caxias em Barie Parada Angélica Santa Lúcia e o Alto da Serra em Petrópolis então destacar a sensibilidade do coronel Leandro Monteiro que atendeu um pleito meu do meu mandato e ao longo do tempo eu formei com ele uma amizade muito grande e enfim além da amizade a competência e é lógico deputado Tiago Rangel que vossa excelência aqui disse sobre essa estranheza que nos causa se faz isso com amigo imagina com quem se diz tão amigo imagina o que não faz com o inimigo com todo o respeito que nós temos ao governador do estado com toda a fidelidade que nós temos que eu tenho aqui como base de governo apesar das extremas dificuldades que a gente fica aqui pestanejando para conseguir alguma coisa lutando por uma obra que é prometida durante dois anos para liberar um orçamento no extremo teste de paciência com o parlamentar porque é isso que a gente passa aqui um teste de paciência mas enfim é apenas isso que eu gostaria de dizer e dizer que eu me somo a vossa excelência porque realmente é causa é estranheza e na política nós temos respeito e temos amigos e a classe política está toda observando esses movimentos e quem toma esse tipo de atitude tem que ter cuidado para quando sair do poder não acabar sozinho muito obrigado deputado obrigado meu colega deputado Vinícius Cousolino e só para para salientar deputado Pobel da mesma forma que eu me manifestei aqui pelo pelo excelente trabalho do delegado a mim à frente da polícia civil naquele dia e no mesmo dia foi a exoneração dos dois eu havia esquecido de de citar também sobre a exoneração do coronel Leandro Monteiro meu amigo hoje pessoal que fez um belíssimo trabalho à frente do corpo de bombeiros e da secretaria de defesa civil então muito obrigado e um abraço deputados deputados eu vou me manifestar aqui da presidência mesmo visto que não posso me furtar deputado Tiago Rangel deputado Vinícius Cousolino do posicionamento de vossas excelências visto que eu sou prova viva do excelente trabalho desempenhado pelo coronel Leandro à frente do corpo de bombeiros da secretaria de defesa civil eu por muitas das vezes junto com o deputado Rodrigo Amorim com o deputado Alain Lopes em diversas fiscalizações na qual precisamos precisávamos do bombeiro e o atendimento era de imediato me recordo uma das vezes das nossas fiscalizações deputado Vinícius Cousolino que nós encontramos uma senhora quase que vindo a óbito em cima de um carro que estava em cima de uma prancha no reboque e na ocasião liguei diretamente para o comandante Leandro que nos atendeu de pronto e nós socorremos aquela vida ele desempenhou uma função a qual valorizou toda a tropa do corpo de bombeiros toda a tropa do corpo de bombeiros desde os praças aos oficiais e é com muita estranheza foi com muita estranheza que essa casa de leis recebeu a exoneração não só do coronel Leandro como também do delegado da polícia civil doutor Marcos Amin nada contra o atual chefe de polícia civil pelo contrário tem um apreço por ele mas essa casa foi mais uma vez desrespeitada pelo executivo sequer as comissões dessa casa foram comunicadas sobre as mudanças deputado Márcio Galberto e aqui a vossa excelência faz presente que o presidente da comissão de segurança sequer nós fomos tratados com respeito pelo governo do estado esse governo que vem desrespeitando não só os seus secretários alguns membros mas toda a sociedade do Rio de Janeiro e vossa excelência foi muito feliz deputado Cozolino quando diz o poder passa e será como é que vai ficar o governador quando perder a caneta porque na verdade ele tem a caneta sem tinta quem manda no governo são alguns subservientes alguns subalternos que estão ao torno dele que manda no governo o Cláudio não tem pulso o Cláudio não manda mais nesse desgoverno que acometeu o estado do Rio de Janeiro presidente eu apenas gostaria de deixar registrado que o secretário atual que sucedeu o coronel Leandro Monteiro à frente do Corpo de Bombeiros e da Secretaria de Estado de Defesa Civil também é uma pessoa muito querida o coronel Tarciso foi nosso secretário municipal em Magé de Defesa Civil no início do governo do prefeito Renato Cozolino tivemos a honra em tê-lo como membro do nosso secretariado é uma pessoa comprometida competente tenho certeza que também tem todas as condições de fazer um trabalho com muito afinco e já tive a oportunidade de receber lá no segundo Gesfama em Magé na última quarta-feira o coronel Tarciso também para a formatura do grupo de salvamento com cães e também inauguração do centro cirúrgico veterinário daquela unidade mas não é sobre essa competência fico feliz que o sucessor tenha sido o coronel Tarciso porque é uma pessoa com quem eu tenho amizade de quem eu gosto mas é lógico que certas atitudes que certos movimentos causam estranheza foi isso que nós aqui comentamos e também é evidente que a competência e todo o desenvolvimento a desenvoltura do coronel Leandro à frente da pasta mereciam nossos registros e os nossos aplausos muito obrigado obrigado deputado deputado só para deixar registrado que não é nada contra aqui o atual secretário de polícia civil nem o atual secretário de defesa civil do estado do Rio de Janeiro mas nós deputados da base do governo tivemos aqui nesta casa um desgaste enorme para mudar a legislação interna da polícia civil para a gente no caso o governador fazer a indicação do secretário de polícia civil e a gente abordado na rua hoje dizendo olha mas a manobra que vocês fizeram toda aquela energia que vocês deputados gastaram porque que o governador não esclareceu de fato o motivo da exoneração do delegado Amin porque que o governador exonerou o coronel Leandro Monteiro à frente da defesa civil do corpo de bombeiro que vinha dando certo no estado do Rio de Janeiro ora a gente está vendo aqui diversos deputados se manifestando em a favor em favor do coronel Leandro Monteiro do delegado Amin chefe de polícia civil será que é só nós que estamos errados será que é só a rua que está vendo de fato essa desorganização dentro do governo eu quero dizer que eu não sou aqui oposição ao governo Caldo de Castro eu quero que ele dê certo em momento algum inclusive eu falei na CPI da transparência em momento algum nenhum desses membros dessa CPI nenhum deputado aqui dessa casa fala de impeachment e o que a gente é rotulado lá no palácio é que nós estamos aqui tramando o impeachment do governador ora será que essas mesmas pessoas que estão ao redor do governador não são elas talvez que queiram o impeachment dele ou estão olhando o seu próprio umbigo porque se a gente for falar aqui de contratos em diversas secretarias e a minha equipe de gabinete está levantando diversos contratos volumosos em diversas secretarias deputado Galberto que é surreal parece que nós estamos no final de governo parece que nós estamos no final de governo e o governo não tem nem dois anos ainda então a gente está aqui para ajudar a orientar o governador para que ele abra os olhos a tempo de quem ao rodeiam porque nós deputados nós queremos que o estado do Rio de Janeiro dê certo e para a gente querer aqui que o nosso estado dê certo a gente precisa que a administração do governo Calde Castro ela de fato seja uma administração que entrega resultado para a população que entrega os resultados para as instituições tá bom obrigado presidente o deputado Tiago Rangel pegando mais um gancho na fala de vossa excelência os apaniguados os acéclas que cercam o governador que tem que tem o domínio do governo minha avó dizia desde pequeno deputado Márcio Galberto quem anda com os porcos farelo come e eu queria deixar esse recado aqui para o governador governador Cláudio Castro quem anda com os porcos o farelo come próximo orador inscrito deputado Márcio Galberto muito obrigado presidente Felipe Pobel Rodrigo Amorim demais membros que aqui se encontram nos últimos dias nós temos ouvido o rei da malandragem do Rio de Janeiro o nervosinho da lista de propinas da Odebrecht dizer com a cara mais deslavada do mundo que ele não tem nada a ver com a área de segurança pública que a área de segurança pública é um problema problema somente do governador do estado Cláudio Castro e de mais de ninguém aliás ele tem dito de forma mentirosa porque também é pinóquio é um pinóquio incorrigível ele tem dito que o deputado federal e atual candidato a prefeito Alexandre Ramal teria nomeado o secretário de Estado de Segurança Pública Vitor César mas ele não apresentou nenhuma prova então Eduardo Paes por favor apresente a prova de que o Alexandre Ramagem nomeou foi o responsável pela nomeação do delegado da Polícia Federal Vitor César à frente da Secretaria de Estado de Segurança Pública nós estamos aguardando que o senhor apresente essas provas bem feitas essas considerações iniciais deputado Rodrigo Morim o senhor quer uma parte quer uma parte por favor obrigado pela parte deputado meu irmão deputado Márcio Galberto aproveito a fala de vossa excelência e tenho tido zelo uma vez que sou candidato nesse pleito a não utilizar o microfone de a parte ou a tribuna muito embora faça isso durante o meu mandato mas me reservo as cautelas de não fazê-lo durante o período eleitoral no entanto muito oportuna a fala de vossa excelência habilitada para isso como presidente da comissão de segurança dessa casa e como um dos deputados que mais discute a pauta da segurança pública na Assembleia Legislativa faço aqui das palavras de vossa excelência as minhas palavras nesse desagravo em nome do meu amigo deputado federal Ramagem candidato à Prefeitura do Rio a quem eu reputo uma trajetória ilibada um bom serviço em prol da segurança pública alguém que pensa como nós no campo conservador nessa eleição que temos uma missão de instituir uma frente conservadora para defenestrar esse grupo que está há 30 anos do poder e que quer fazer do Rio de Janeiro um bunker da esquerda pensando em 2026 portanto eu tenho dito que a missão nesse momento é enfrentar da esquerda que quer se perpetuar aqui e dar palanque aos mesmos membros da Orcrim que há 30 anos dominaram essa cidade e apresentar propostas para o Rio de Janeiro mais especificamente no que tange a esse cidadão que hoje comanda a Prefeitura do Rio de Janeiro e que teve a desfaçatez de mentir como sempre faz ele que é o pai da mentira disse que o deputado Ramagem ou outros aliados do campo conservador seriam os responsáveis por indicações na pasta da segurança pública o que é mentira nenhum deputado dessa casa que faz a pauta da segurança fez nenhuma indicação tenho trabalhado ao lado de Vossa Excelência na Comissão de Segurança Pública nunca vi nenhum deputado membro da comissão querer indicar secretário querer indicar comandante de batalhão delegado de polícia agora se o atual prefeito escolheu para ter ao lado dele formulando as políticas de segurança pública ninguém mais ninguém menos que o senhor Marcelo Freixo que defendeu a dose controlada de crack o senhor Alessandro Molon o pai da ADPF que impede as operações policiais nas favelas do Rio de Janeiro que escolheu ter ao lado dele indivíduos como o atual presidente da república que defende e diminui o cometimento de crime como roubo de celular que atormenta a vida dos cidadãos cariocas dizendo banalizando falando que é para tomar uma cervejinha e que nada fez pela segurança pública ele não pode ter a pachorra a disfaçatez a pantomima de querer inventar essas historinhas de que nós somos indicadores de qualquer indivíduo que seja para a pasta da segurança nem nós deputados estaduais tampouco o delegado Ramagem talvez por ser delegado de polícia essa turma do nervosinho gosta de ser fotografado ao lado de bandido haja vista senhor Marcelo Freixo aliado de primeira hora de Eduardo Paes que se deixou fotografar ao lado de traficante de drogas agora senhor presidente da comissão deputado Márcio Galberto termino aqui a parte que vossa excelência gentilmente me concede para falar o seguinte o secretário coronel Henrique da polícia militar do estado do Rio de Janeiro ele foi demitido pelo governador do estado por incompetência e no dia seguinte da demissão o prefeito Eduardo Paes arrumou uma boquinha para o ex-secretário coronel Henrique pagando um salário de marajá na prefeitura do Rio de Janeiro portanto quem gosta de indicar polícia é o senhor Eduardo Paes que arrumou uma boquinha para o coronel Henrique no dia seguinte ao qual ele foi demitido do cargo de secretário da polícia militar e mais do que isso mais do que isso me admira coronel Henrique passar por cima da sua hombridade haja vista que ele é casado com a ex-subprefeita senhora Talita que foi humilhada pelo prefeito misógino que não gosta de mulher humilhado publicamente e o coronel Henrique ao invés de sair em defesa da sua esposa resolveu aceitar a boquinha oferecida pelo senhor Eduardo Paes e salário de marajá para coronel e agente de segurança na prefeitura do Rio de Janeiro não é algo incomum o atual prefeito que lavou as mãos da segurança pública paga um salário de marajá para o comandante da guarda municipal ter a desfaçatez de dar um tapa na cara do cidadão carioca como eu e como comandante da guarda municipal do Rio de Janeiro ir panfletar dentro da Cadeg com o prefeito é ridículo para que a gente não use outra palavra ter um comandante de uma força de segurança servindo de cabo eleitoral panfleteiro subserviente tchutchuca do prefeito que gosta de bandido então fica aqui o meu desagravo e meu carinho meu abraço afetuoso ao delegado Ramagem candidato à prefeitura do Rio e parabenizar a excelência pela coragem da fala desse mentiroso pai da mentira que tenta impor as suas narrativas mas quem gosta de andar ao lado de vagabundo é ele aliás fica aqui o desafio ele tem que explicar quem é Paulo Assad que está citado nas delações e é objeto de uma investigação da polícia civil e ele tem que ter a coragem de vir a público e explicar quem é esse cidadão vulgo Paulo Assad investigado nessa mesma Orcrim que desviou dinheiros públicos por ocasião da Lava Jato muito obrigado deputado Rodrigo Amorim e eu vou provar aqui hoje nesta assembleia legislativa que o prefeito Eduardo Paes ele não pode lavar as mãos como Pôncio Pilatos e dizer que não tem nada a ver com a área de segurança pública esse problema de segurança pública o qual nós estamos enfrentando hoje no estado do Rio de Janeiro e aqui na capital ele vem de longa data mas é inegável que os governadores de esquerda ou de centro-esquerda como também os prefeitos ou seja aqueles que tem os 50 tons de vermelho às vezes um pouco mais forte às vezes um pouco mais fraco mas todos vermelhinhos que passaram pela administração pública ou governando o estado ou governando o município tiveram uma grande responsabilidade para que nós hoje estejamos vivendo o caos na área de segurança pública aqui no estado do Rio de Janeiro e na capital do estado do Rio de Janeiro e nós precisamos deixar isso muito claro mas tem um segredo que o senhor Eduardo Paes não tem contado lá em 2018 ele foi candidato ao governo do estado que aliás é a meta dele novamente ele pretende ganhar a prefeitura para sair candidato ao governo do estado em 2026 mas em 2018 ele foi candidato ao governo do estado e lá ele dizia que era necessário existir uma integração entre o governo federal governo estadual governo municipal como também ele teve a ousadia de dizer deputado estadual Rodrigo Morim que ele era um crítico das UPPs mas era um crítico nos bastidores ele criticava nos bastidores ele não tinha coragem de criticar as UPPs publicamente ele não tinha coragem de criticar aquele modelo que enganou as próprias forças policiais como também a população do estado do Rio de Janeiro ele não tinha coragem de criticar publicamente porque ele se beneficiava daquilo porque a intenção principal daquele modelo de ocupação era transformar muitas comunidades em currais eleitorais para a facção do senhor Eduardo Paes porque nós precisamos recordar naquele momento ele mandava no Rio de Janeiro junto com Sérgio Cabral e com tantos outros aquele era o antigo PMDB e no antigo PMDB que mandou no Brasil como nunca que mandou no estado e na capital como nunca o senhor Eduardo Paes ele rivalizava em poder com o próprio Sérgio Cabral e o que ele fez pela segurança naquele momento Eduardo Paes não fez nada aliás chegou a elogiar as milícias então como assim Eduardo Paes você não tem nada a ver com a área de segurança pública como assim Eduardo Paes nesse momento você quer lavar as mãos como o ponço Pilatos você tem tudo a ver com o caos na área de segurança pública as tuas digitais estão aí Eduardo você mandou junto com Sérgio Cabral como nunca você poderia ter feito pela área de segurança pública mas não quis por causa dos seus interesses particulares por causa dos seus interesses privados que nunca foram os interesses dos moradores do estado do Rio de Janeiro da capital do estado do Rio de Janeiro nunca foram você é conhecido no meio político como alpinista político usa todo mundo como escada não cumpre nada trai todo mundo depois finge que não conhece porque deseja alcançar seus objetivos desonestos mesquinhos você só pensa em você e no seu grupo Eduardo Paes é por isso que você não fez nada pela área de segurança pública mas eu vou contar mais um segredo para a população esse caos que nós estamos vendo hoje na área de segurança pública porque ele teria as digitais do Eduardo Paes eu já demonstrei mas vou continuar demonstrando só vou recapitular então Eduardo Paes já mandou muito o grupo dele está mais de 25 anos no poder ele sempre foi soldado do Lula depois foi soldado da Dilma depois foi soldado do Temer e hoje ele é o general desta turma Eduardo Paes é aquele que tem a missão de reabilitar todos aqueles que foram tirados da vida política por exemplo pela operação Lava Jato ele hoje tem a missão principal de reabilitar todos esses ele é o último dos moicanos é aquele que sobrou não para governar em prol da sociedade mas para governar em prol de um grupo político que nós já conhecemos o que eles fizeram nós sabemos o que vocês fizeram no verão passado Eduardo Paes meus irmãos quando foi em 2020 o Partido Socialista Brasileiro entrou com um pedido no STF para que as operações policiais no Estado do Rio de Janeiro fossem interrompidas proibidas vocês sabiam disso pois bem estou contando vai guardando tudo isso que eu estou falando porque tem um desfecho que você morador do Rio de Janeiro precisa saber porque você ainda não sabe e aí você vai comprovar por A mais B que Eduardo Paes tem culpa no que está acontecendo na área de segurança pública ele finge que não é com ele mas ele tem responsabilidade sim ele se omitiu sim as digitais dele estão aí sim pois bem o Partido Socialista Brasileiro ingressa no STF com a medida pedindo a interrupção das operações policiais no Estado do Rio de Janeiro talvez você esteja pensando isso não pode ser verdade isso é maluquice não, não é maluquice é verdade e qual era a motivação principal qual foi a motivação principal alegada pelo Partido Socialista Brasileiro bem o Partido Socialista Brasileiro dentre outras coisas dentre muitas aberrações disse que a motivação principal era a seguinte que no Rio de Janeiro estaria acontecendo um verdadeiro genocídio de pessoas pretas e pobres nas comunidades e que os genocidas seriam os policiais é verdade senhores foi isso foram essas as principais alegações do Partido Socialista Brasileiro e aí eles pediram interrupção das operações policiais pediram que não mais as forças policiais usassem as aeronaves nas operações e o ministro responsável então por fazer todo o acolhimento desse pedido o ministro Edson Fachin deferiu uma liminar foi favorável a muitas a muitos desses pedidos então o ministro Edson Fachin deferiu uma liminar que hoje ganhou o termo ADPF que naquele momento ganhou o termo de ADPF 635 argüição de descumprimento de preceito fundamental número 635 e a partir desse pedido do Partido Socialista Brasileiro o ministro Edson Fachin disse estão interrompidas as operações policiais no estado do Rio de Janeiro salvo nos casos excepcionais e até hoje busca-se definir o que seria excepcionalidade no caso do Rio de Janeiro pois bem o Partido Socialista Brasileiro ele não está sozinho ele é apoiado nesse pedido pelo PT pelo PDT pelo PV e por outros partidos de esquerda pelo PSOL sabe onde estão esses partidos hoje dentro da prefeitura com secretarias Eduardo por que que você ainda não contou isso para a população do Rio de Janeiro indiretamente você está apoiando a DPF 635 depois da DPF 635 surgiu a narcomilícia surgiu agora o narco terror no Rio de Janeiro aumentaram as barricadas o Rio de Janeiro virou quartel general para chefes do crime organizado de outros estados antes nós tínhamos mil quatrocentos e treze áreas dominadas por criminosos hoje nós temos aproximadamente mil e novecentas áreas dominadas por criminosos e sabe onde estão os partidos que apoiam a DPF 635 estão abrigados na prefeitura do senhor Eduardo Paes coloque-os para fora Eduardo retira o PT das transsecretarias retira o PSB mostre para a população que você Eduardo não compactua com o fim das operações policiais no estado do Rio de Janeiro mostre que você está ao lado da população de bem Eduardo meus irmãos sabe quem está sendo protegido nesse exato momento não é um morador de bem que vive subjugado por criminosos quem está sendo protegido quando não tem operação policial são aqueles que cometem crimes são milicianos são traficantes Eduardo a partir de hoje você não vai mais poder dizer que não tem nada a ver com a área de segurança pública você tem tudo a ver com a área de segurança pública aliás você e seu grupo político de ontem e de hoje são responsáveis por toda insegurança que nós moradores do Rio de Janeiro vivenciamos todos os dias e vou te dar uma ideia Eduardo uma ideia em vez de maltratar a guarda municipal em vez de jogar a guarda municipal contra a população em vez de humilhar esses homens e mulheres honrados da guarda municipal colocando-os por exemplo para ficar multando trabalhador para ficar rebocando carro de trabalhador faça o seguinte vou dar só uma uma dica algumas vezes nós passamos pelas ruas escuras do Rio de Janeiro porque você aliás só iluminou algumas ruas principais algumas avenidas principais mas nós passamos por ruas escuras e as vezes nos deparamos com mulheres sozinhas no ponto põe a guarda municipal para fazer ronda e quando eles verem uma mulher sozinha que eles fiquem no ponto junto com ela até aquela mulher entrar no ônibus entrar numa van entrar num carro de aplicativo eu tenho certeza que a população vai ficar muito mais feliz se a guarda municipal for usada dessa maneira e de outras maneiras honrosas do que da forma como você ter usado a guarda municipal nesse momento então povo do Rio de Janeiro não caia nessa história nesta manipulação do malandro do Rio de Janeiro ao dizer que não tem nada com segurança pública porque nós descobrimos hoje que ele não só tem como é culpado também por aquilo que nós estamos vendo hoje em dia e você já sabe onde tem malandragem nada prospera que Deus nos abençoe muito bom o deputado Rodrigo Rodrigo para a sua presidência que eu vou sou o próximo orador escrito próximo orador escrito deputado Felipe Pobel vossa excelência dispõe de 10 minutos improrrogáveis no tempo regimental por favor Boa tarde presidente novos colegas parlamentares público presente e quem nos assiste pela TV Presidente trago para essa casa como membro da comissão de saúde membro permanente da comissão de saúde da Assembleia Legislativa um verdadeiro escândalo na prefeitura de queimados mais especificamente na Secretaria Municipal de Saúde de queimados quem nunca ouviu falar ou tem ou teve um ente querido ou a si próprio que passar pela fila do sistema CISREG quem nunca esse fantasma que é a fila CISREG uma marcação de exames consultas cirurgias na saúde mas o que vem acontecendo na prefeitura de queimados mais especificamente Secretaria de Saúde de queimados é algo estarrecedor presidente passaram de todos os limites já visto na administração pública passaram de todos os limites e aqui eu vou narrar o que vem acontecendo pessoas ligadas a Secretaria de Saúde entre elas a ex-secretária de saúde hoje candidata vereadora o ex-subsecretário de saúde hoje candidato a vereador entre outros funcionários usavam e usam da senha são detetores da senha que dá acesso ao sistema CISREG de marcação de consultas de médicos e de exames para se beneficiarem e fraudarem o sistema e eu trago aqui para vocês o que essa quadrilha vem fazendo na cidade de queimados presidente por eles terem acesso ao sistema eles ocupavam todas as vagas marcando as consultas os exames e cirurgias para si próprio como assim deputado ora eles identificavam as vagas disponíveis usavam o próprio nome e marcavam para si próprio 400 500 600 tipos de exames diferentes é isso mesmo a secretária e secretária de saúde marcava para si próprio 500 600 tipos de exames e consultas e cirurgias o ex-subsecretário a mesma coisa entre outros funcionários uma verdadeira organização criminosa instalada na prefeitura de queimados presidente e o que causa estranheza e aqui eu vou dar nome aos bois que a ex-secretária de saúde a doutora Marcele Naida hoje candidata a vereadora pelo partido socialista brasileiro o PSB ela marcava inúmeros exames e depois negociava a marcação desses exames substituindo os nomes ela marcava ginecologista cirurgia clínico geral diversos tipos de exames e negociava ou com cunho político em troca de voto presidente ou com cunho financeiro vendendo as vagas gente isso é um verdadeiro absurdo um escândalo um escárnio com a saúde e com os moradores da cidade de Queimados você cidadão de Queimados que muitas das vezes nem conseguiu realizar um exame uma consulta por conta das atitudes dessa quadrilha instalada na prefeitura de Queimados sob o domínio do prefeito Renato Klaizer detentor da chave e do poder da cidade de Queimados a doutora Marcele Marcele Naida candidata pelo PSB em Queimados usava dessa estrutura para se beneficiar politicamente ou seja deputado Rodrigo Amorim as pessoas que eram do convívio ou oferecesse apoio político a ela tinha direito a fazer exame marcar sua consulta caso contrário você não teria direito a ter acesso à saúde do município é algo estarrecedor estarrecedor eu estou falando da senhora Marcele Naida a ex-secretária de saúde e consequentemente mais um candidato presidente o ex-subsecretário de saúde vou pegar aqui o seu mirim da saúde esse vagabundo presidente marcou inúmeros exames inúmeros ele marcou para ele mesmo uma consulta de psiquiatria infanto-juvenil mas ressaltando que esse mirim da saúde tem 42 anos ele marcou uma consulta de psiquiatria infanto-juvenil tendo 42 anos mas não para por aí a sacanagem que acontece no município de Queimados esse mesmo canalha marcou para mais de 200 consultas para si próprio de ortopedia e aí por isso população de Queimados que você não conseguia atendimento porque essa quadrilha essa organização criminosa detentora da senha da fila do Cijeg dominava tudo e negociava como bem entendesse e aqui está explícito o cunho eleitoral do uso da fila do Cijeg mas não para por aí gente e eu quero aqui chamar atenção das autoridades e da população de Queimados esse mesmo canalha o senhor Mirim que era o subsecretário da saúde hoje candidato a vereador pelo partido Rede em Queimados o que chamou muita atenção presidente eu peço a atenção de vossa excelência é que esse bandido usou de todas as artimanhas para ocupar as vagas na fila do Cijeg e o que chama a atenção é que muitos desses exames não tem relação nenhuma com o sexo dele não tem relação com o sexo dele porque ele marcou para ele mesmo seu Mirim o homem ex-subsecretário de saúde marcou para ele mesmo na secretária de saúde o exame de ultrassom fluxo obstétrico ultramamária bilateral e mamografia bilateral gente são exames de suma importância para descobrir o câncer no seu início e esse marginal vagabundo salafrário o ex-subsecretário de saúde de Queimados usou da prerrogativa de ter a senha da fila do Cijeg e ocupar todas essas vagas presidente tirando da população o seu direito de se tratar de tentar salvar a sua vida uma quadrilha sob o domínio do prefeito Renato Kleiser instalada na prefeitura e na cidade de Queimados é uma denúncia gravíssima nós estamos falando de saúde quem rouba dinheiro da saúde não rouba só dinheiro não rouba vidas rouba vidas e aqui está explicado o porquê de você cidadão de Queimados esperar meses anos na fila do Cijeg por um atendimento médico por uma cirurgia por uma consulta essa quadrilha instalada na prefeitura de Queimados mais especificamente na secretaria de saúde usando a fila do Cijeg para fazer politicagem barganha eleitoral ou seja você vota com a gente tem direito a fazer exame você vota com a gente tem direito de fazer ter sua consulta essa denúncia já está em posse do Ministério Público e eu tenho certeza presidente que as atitudes cabíveis serão tomadas porque são mais de mil e novecentos pacientes esperando por esses exames na cidade de Queimados um verdadeiro absurdo um verdadeiro absurdo que acontece na cidade de Queimados essa quadrilha presidente incorre em diversos crimes entre eles estão inserção de dados falsos em sistema de informação concursão corrupção ativa corrupção passiva associação criminosa dentre outros enquanto eu for parlamentar membro da comissão de saúde eu estarei aqui denunciando todos os demandos toda a sacanagem ladroagem que acontece em nosso estado assim como eu faço para com a Secretaria Estadual de Saúde que eu sempre trago denúncias e que tem surtido efeito nós estamos fazendo através da comissão de saúde e através da CPI da transparência então presidente fica aqui mais uma denúncia desse absurdo que vem acontecendo na cidade de queimados e eu digo para a população população é ano eleitoral e assim você está sendo tratada com descaso desrespeito eles usam o poder da máquina o poder da Secretaria de Saúde para barganhar vaga em exames em consultas em cirurgias muitas das vezes trocando o que é de direito seu por votos e aqui está a prova viva que as duas pessoas que lideram essa quadrilha essa organização criminosa em queimados tanto a senhora doutora Marcele Naida candidata a vereadora no município de queimados quanto o senhor Mirim da saúde candidato a vereador de queimados eles utilizam a fila do CISREG o seu sofrimento o sofrimento de um ente querido para barganhar por votos ou dinheiro vendendo vagas são aqui usurpadores do poder público e do cidadão são os verdadeiros bandidos ladrões vendendo vagas na saúde de queimados de queimados fica aqui minha denúncia e o meu apelo ao ministério público que tome as medidas cabíveis mais rápidos possível muito obrigado presidente não havendo mais oradores inscritos declaro encerrada a sessão a sessão é Obrigado.